Américo original Eu tô do lado de baixo Oxi, sem palavrão, BNB Vai! Versão Brasilina, S.R. Américo original Hoje é dia de baile Mas na morte é branda Chama a Nifeita, mas também convida a fada Ela tá solteira, quer em casamento Desce carrabeta, que eu tá com tudo dentro Sobe carrabeta, vem sentado, mostro Ela já vai ser equilíbrio na piroca, não pode evadir Ela piada, pesada, só vai cair Vai machucar, não gerenta, que cara não tá fico, que cara não sei Se não tem, me fode gostoso Na cama ele acaba comigo Na onda do bordo da plasma Ele fica todo agressivo Me bate e seca, me seca, me seca, seca, seca Me bate o vinho, sou canada, é mal, trata a minha xota Me bate, me morde, me arranha Você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safado Quando você me bota na cama Me bate, me bate, me bate, me molde, me molde, me molde, me arranha Me bate, me bate, me molde, me molde, me molde, me arranha Me bate o vinho, sou canada, é mal, trata a minha xota Me bate o vinho, sou canada, é mal, trata a minha xota